Música Estamos na região de Campinas, uma das regiões comerciais mais conhecidas de Goiás. Aqui existem comércios de várias áreas, mas o que vem tirando o sono e o sossego de quem tem empresa na região são os ladrões de fios e relógios. Toda essa região vem sofrendo muito com a ação dos criminosos. Uma das avenidas com maior problema é essa aqui, a Onestino Guimarães, é toda comercial como a gente pode ver aqui e os bandidos eles estão aproveitando, cortando a fiação entre o poste e também as lojas, eles arrancam toda essa fiação, deixando a empresa sem energia. Aqui na loja em que a Gleice trabalha, já foi mais de uma vez que os bandidos entraram aqui. Sim, é verdade, já foram três vezes. De quarto para amanhecer na quinta, na madrugada, eles entraram, tiraram a fiação em cima, a gente mandou, repou toda a fiação na quinta-feira. Na sexta-feira ficou tudo legal, no saldo trabalhamos de bem. No domingo, meu patrão veio aqui e verificou, tinha energia. Na madrugada do domingo para a segunda, novamente um novo furto. A gente colocou novamente a fiação em cima e da segunda para amanhecer na terça, novamente um furto. Agora, eles cortam a fiação onde? Eles cortam aqui em cima, no poste, no poste não, eles desligam aqui em cima do relógio, cortam, aí já fica sem energia. Então a loja ficou sem energia o quê? Mais de uma vez? Três vezes essa semana. Aqui nessa loja de aviamentos, os bandidos também já furtaram a fiação do poste até a loja. Sr. Grimar, quando chega aqui, já dá de cara com a loja sem energia? Exatamente. A gente chega de manhã na expectativa de trabalhar e o que a gente encontra é a loja sem energia. Então aqui foi a mesma coisa também, ele cortou os fios no poste e arrancou toda a minha fiação por cima do prédio. E aí é uma demora para conseguir restabelecer a energia? Exatamente. Nós estamos enfrentando uma situação difícil, que é a falta de venda, né? E fio não é barato, nós estamos gastando muito e praticamente sem recurso, né? Bom, o Sr. Grimar que está há 22 anos aqui nessa região de Campinas, ou seja, é mais uma vítima. E o grande problema é, Campinas é um bairro basicamente comercial, quando eu falei, durante o dia tem muito movimento, as lojas abertas aqui na região. Só que quando dá a noite, madrugada, isso aqui fica deserto. Nós vamos mostrar aqui, obrigado, Sr. Grimar, nós vamos mostrar aqui, bem do lado, onde os bandidos também agiram. Esse cadeado aqui foi cortado pelos criminosos que vieram até esse portãozinho aqui, ó. Esse portão dá acesso aqui, o pessoal está até fazendo aqui, os eletricistas fazendo a instalação, repondo o material que foi aí retirado. Os bandidos quebraram esse cadeado, eles arrancaram, olha lá, o poste, André, mostra pra gente. Eles cortaram a fiação lá no poste, ligando aqui, nesse local aqui. Agora, amigo, o eletricista está aqui, eles levaram as caixas também dos relógios aqui? Esse relógio é o C3 daqui, ó, nesse, tirar a fiação, eles quebraram, quebraram, danificaram o medidor. Então, isso aqui, Equatorial, ele tem que repor esse medidor. Agora, aqui eles danificaram quantas caixas? Todas as seis, inclusive, aliás, todas as caixas, né, as seis dos medidor, a caixa mufla, que é a de aderivação, e a caixa de geral, que é o DPS, o BEP. Normalmente, os criminosos estão agindo durante a noite e a madrugada. Essa árvore que tem aqui, ó, está sendo muito utilizada pelos criminosos. Eles sobem nessa árvore, da árvore, eles acabam tendo acesso às marquises aqui das lojas, eles sobem aqui na parte externa, eles sobem no telhado. Inclusive, nós vamos mostrar imagens aí, são fotos feitas em cima do telhado aqui dessas lojas, que mostram onde os bandidos quebraram. Eles quebram o telhado, muitas vezes, para entrar na loja, para praticar os crimes. Então, além da fiação que liga o poste até as lojas, eles estão entrando também. Tem, inclusive, uma câmera de segurança que mostra um dos bandidos aí subindo pela árvore. Vamos ver, olha aí, essa imagem mostra um dos ladrões, um dos suspeitos, escalando essa árvore, que está na calçada aqui da Onestino Guimarães, da região de Campinas. Ele escala a árvore, sobe e vai parar na marquise, onde eles acabam praticando o crime. Agora, praticamente todos os comerciantes aqui dessa região que você conversar, já foram vítimas. E aqui a gente vai falar com o Alexandre, a Joana, que é a mãe dele, que estava contando para a gente aqui, mais de uma vez, já levaram a fiação daqui. A fiação, o relógio, uma vez foi o relógio, outra vez vieram e levaram a fiação. Outra vez foi uma tentativa de levar, daí nós gastamos R$ 1.500,00 para repor as coisas que levaram. Então, assim, só parou depois que meu esposo colocou uma grade, chumbou e soldou. A senhora acha que uma pessoa que está fazendo isso entende de eletricidade? Entende, porque se não entendesse, não ia lá cortar o fio, que é 220, eu mesma não arrisco, porque eu não entendo de energia. Para conseguir cortar a fiação lá no poste, precisa ter uma certa técnica, né? Precisa. Então, eu acredito que não seja só o usuário que está fazendo isso. O que a dona Joana estava falando, o Alexandre vai mostrar para a gente, os furtos de fios aqui, só dê uma reduzida depois que eles fizeram essa caixinha aqui, Alexandre. Então, passou um tempo, a primeira vez a gente fez ela parafusada, eles vieram aqui, arrancaram os parafusos e arrancaram a grade. Ah, então isso aqui não é um portãozinho? Não, aí foi feito soldado, tá vendo? Meu pai que soldou, a gente chumbou na parede dela, chumbou aqui atrás, olha o tanto de solda. Olha, fizeram uma grade fechada aqui, que impede inclusive a retirada da tampa. Consegue, até a gente precisou esses dias abrir correndo aqui para poder desligar, eu tive que quebrar os cadeados porque não deu tempo, você tem um trabalho, né? Demora um tempinho para a gente poder desmontar e tirar. Na correria a gente acabou tendo que quebrar, só que se não fortalece, não coloca isso daqui, já foram três vezes. Então, só que na loja de vocês já furtaram três vezes? Três vezes, roubou toda a fiação, uma vez roubou o relógio, duas vezes roubou o disjuntor. Agora aqui, depois de três vezes aí, eles colocaram essa grade chumbada aqui na parede, pode olhar aí os parafusos, toda chumbada, ou seja, eles não conseguem retirar aqui a tampa dos relógios e assim também não conseguem cortar a fiação aí dentro, né? Agora só abre, liga e desliga, nem consegue, nem o disjuntor tira daí. Se não fosse isso, certamente já teria voltado. Já tinha roubado de novo, já tinha roubado mais uma vez. Agora, além disso aqui também, vocês investiram em câmera. Lá dentro já sempre teve câmera, né? Porque tem o roubo do cliente, né? Mas aí colocamos externa para poder pegar quem vem e o rosto de quem vem. Porque até então a gente via o vulto, a gente via o corpo em volta, a gente via algumas coisas, mas não via o rosto. Então não tinha como saber quem era a pessoa. Agora não, agora a gente consegue ver o rosto dele e mostrar, né? E essa reclamação aqui do Alexandre, da mãe dele também, o que ela estava falando, André, mostra para a gente. Olha lá do outro lado, dá para a gente ver quatro, cinco placas ali de lojas fechadas, com placas para aluguel, ou seja, os comerciantes aqui dessa região estão até desistindo. Só lembrando, né, que durante o dia o movimento é grande, muitos clientes, lojas abertas aqui na região, só que quando chega a noite, né, as lojas estão fechadas e aí os bandidos aproveitam para entrar, furtar a fiação e roubar mercadorias também. Então os comerciantes aqui da região de Campinas estão pedindo socorro às autoridades para essa região aqui. A Fátima também, comerciante aqui na região de Campinas, ela até criou um grupo aqui de WhatsApp, né, onde se comunica com os demais comerciantes. Todo dia tem uma história nesse grupo de alguém que teve a fiação furtada. Sim, todos os dias tem uma história diferente. Eles sobem no prédio, retiram a fiação, desligam, roubam os relógios, quando não é de luz é de água, está um caos, a gente está sem segurança para trabalhar. Fora que durante o dia nós temos vários moradores de rua que passam intimidando os comerciantes e também os clientes. Na verdade, a gente está bem pertinho aqui da Matriz de Campinas, bem próximo à Praça Joaquilúcio, né, tem outros pontos aqui, o Mercado Municipal de Campinas. São áreas muito frequentadas por usuários de drogas, moradores de rua. Durante o dia eles ficam, né, cobrando aqui para as pessoas estacionarem, intimidam muitos comerciantes aqui e à noite a suspeita de que eles estariam entrando aqui nas lojas. Só que o que chama a atenção é que não seriam apenas os moradores de rua, já que o pessoal tem uma certa técnica para cortar essa fiação. Tem um receptador, né? Sim, com certeza, porque se eles tiram é porque alguém está comprando. Essa senhorinha que estava conversando com a gente, a senhora tem 80 e quantos anos? E três. Mora aqui em Campinas há quanto tempo? Há 83. Há 83? Há onde eu moro eu nasci. Olha, ela nasceu e mora aqui em Campinas há 83 anos. A senhora tem coragem de passar aqui nessa rua à noite? É muito perigoso. Eles agridem você mesmo, eles intimidam você a dar dinheiro. Me dão dinheiro, me dão dinheiro, não é? Eles cercam, então, o morador exigindo dinheiro. Exigindo dinheiro. A gente tem medo de morar aqui, tá? Está muito, muito perigoso. Aqui na loja do José Carlos Júnior, ele estava dizendo para a gente de tanto ver os vizinhos aí sendo vítimas dos ladrões de fios, olha o que eles fizeram também aqui, uma grade com cadeado. Foi, realmente foi grade com cadeado. De tanta gente ver que o pessoal está sofrendo com esses arrombamentos, essas pessoas que ficam aí na rua, os craqueiros, essas pessoas, a gente resolveu colocar essa proteção aqui. Essa proteção, na verdade, são três lojas aqui, são três partes de fiação, a gente colocou essa proteção aqui para tentar coibir com esses problemas que está tendo em Campinas, entendeu? Isso tudo aqui para não levar os relógios, né? É, realmente, para não levar o relógio e a fiação, porque se levar aqui é um prejuízo de pelo menos uns 5 mil reais. Então a gente resolveu colocar por conta própria isso aqui. Porque colocando isso aqui, eles têm dificuldade em cortar o cabo do poste até aqui. Exatamente, aqui. A gente colocou dois cadeados muito grossos ali, nos cadeados, para evitar, entendeu? Inclusive, junho do ano passado, arrombaram a minha loja, estouraram as minhas portas e a gente teve um prejuízo aí significativo. E aqui é curioso, todo comerciante que você aborda, todo comerciante que você vai falar e você pergunta, todos são capazes de apontar aqui, Zé Carlos. Apontando aqui seus vizinhos, quem aqui já foi vítima de bandido? Ah, essa loja de frente aqui, uma loja ali na esquina, uma loja aqui do lado esquerdo, essa loja da esquina. Essa da esquina aqui também? Também já foi, já. Ou seja, praticamente todos os comerciantes aqui já foram vítimas? Praticamente todos foram. E normalmente, durante a noite ou madrugada? Noite ou madrugada, por volta das duas da manhã. Duas da manhã é a hora do crime, a hora que eles falam assim, não, vamos lá que vamos fazer a festa. E pelas imagens de câmeras de segurança que vocês já viram, são os craqueiros da região? São, são eles, são eles. Pessoal sem camiseta, tatuagem, magrim, entendeu? São eles mesmo. Eles fazem coisa que você fica em surpresa. Como é que uma pessoa consegue fazer isso? E eles conseguem fazer. Ter comércio, ter empresa aqui na região de Campinas, está cada vez mais complicado? Está complicado. Aluguel é caro, segurança é mínima e fica difícil trabalhar, principalmente nessa época, que não está uma época muito pós-comerciantes, né? Aí inclui o aluguel caro e os roubos. Aí no final das contas a gente não tem como manter, as contas não fecham. E tanto o Kleber, né? Zé Carlos chega aqui também, o que eles estavam me dizendo aqui é o seguinte, a maioria dos casos de furtos ou arrombamentos acontecem durante a noite e madrugada, mas principalmente nos finais de semana. É isso mesmo, final de semana. De sábado para domingo é a hora do crime. A hora que eles aproveitam que os lojistas não estão na loja e aproveitam da madrugada do final de semana ou do feriado, eles vêm, arrombam e fazem o crime. E aí é aquela história, né Kleber? Chegou que segunda-feira ou então já recebeu uma ligação de um vizinho, já logo imagina a possibilidade de um arrombamento. Com certeza. Já teve vez de colocar no grupo que uma, duas, três lojas na mesma noite foi assaltada. Eu tive que sair da chácara, correndo para mim ver se tinha acontecido alguma coisa na minha, porque aparentemente não tinha nenhuma porta arrombada. Mas na hora que eu subi lá em cima, eu vi que eles tentaram tirar por cima. Tentaram tirar o telhado? Foi, isso. Tentaram tirar o telhado. É isso que os comerciantes e empresários aqui da região estão pedindo, uma atenção maior da segurança, principalmente durante a noite, a madrugada e nos finais de semana. Isso porque o foco, o alvo dos bandidos nesse momento é a fiação e também as tampas, as caixas ali dos relógios. Mas também estão entrando nas lojas e praticando crimes. Eles estão pedindo socorro já para as autoridades, porque praticamente todos aqui já foram vítimas de alguma forma dos criminosos que vêm agindo nesse trecho aqui entre a Praça Joaquilúcio, também a Matriz de Campinas, essa região onde tem muitos usuários de drogas e também criminosos agindo na região.